Olha, gente, como ficou linda essa carimbada de renda! Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma carimbada bem linda de renda floral e, é claro, uma inglesinha na ponta preta pra ficar perfeitinho. Vou começar passando uma camada de base em todas as unhas, gente, pra dar aquela nivelada. Essa é a base cetim da Colorama. Eu passei duas camadas do esmalte em gel da coleção nova da Preta Gil. Ele é um nude rosado bem lindo, cobriu super fácil. Esse aqui se chama Jazz. Essa coleção todos têm nomes, assim, de gêneros musicais. Ele é bem bonitão. Vou usar o meu carimbo transparente da Born Pretty, que eu amo. Ele é transparente, então, já facilita muito a vida. Ele é enorme, então, cabe a minha unha que é grande, né? E ele é super macio. Eu vou usar junto com ele o raspador transparente. Esse veio com ele, gente. A loja tem vários tipos de raspador, mas eu gosto, assim, mais fininho, né? Eu acho que é bem melhor. Vou usar o esmalte pra carimbo preto da Ritz. Esse aqui é o preto noturno. Gosto muito desse preto, gente. Ele tem uma consistência bem legal. E a plaquinha que eu selecionei pra hoje também é da Born Pretty, que eu amo. Essa é uma plaquinha de renda. Tem muitas estampas maravilhosas, gente. Essa é BPL020. Eu vou deixar aqui embaixo todos os produtos que eu usei, tá? E vamos começar. Vou ensinar a fazer a carimba em todas as unhas. Então, o vídeo vai ser um pouquinho mais longo, mas o processo é sempre o mesmo. Você põe o esmalte pra carimbo na placa. No desenho que você selecionou, você raspa com raspador. Você rola o carimbo de um lado pro outro, de cima pra baixo, dependendo da posição da placa. Você visualiza pra ver se tá tudo certinho, se pegou a estampa todinha. Aí, depois, você centraliza na unha e aperta bem, pra ele grudar bem na unha. Mas, gente, tem que ser rapidinho pra não secar. Então, tem que ser, assim, tipo, 30 segundos. Todo o processo. Carimbei na um mindinho, agora eu vou carimbar na próxima unha. Gente, é o mesmo processo. Então, vamos seguindo o vídeo pra vocês verem que é facinho. Esmalte pra carimbo, raspador, carimbo rolando de um lado pro outro. A gente agora visualiza. Tá perfeito. Gente, essa imagem é tão linda. Amo umas imagens, assim, de renda. Eu acho que dá, tipo, um up bem legal na esmaltação e não fica parecendo, assim, tão cheguei, sabe? Fica, digamos, mais elegante. Vamos pra próxima unha. Seguindo no mesmo estilo, com o mesmo esmalte pra carimbo. E eu vou fazer todas, porque eu vou fazer a inglesinha. Eu acho que a inglesinha dá uma finalização bem legal. E eu selecionei essa estampa, que é uma estampa floral, né? Porque a estampa floral é o tema da semana, pro meu especial de primavera. Se vocês ainda não viram, vocês podem ver os outros vídeos aqui em cima. Vou deixar o card aqui pra vocês verem. E eu sei que eu sempre falo dos produtos da Born Pril nos vídeos, né, gente? Mas, como vocês podem ver, eles são ótimos. O meu esmalte pra carimbo é da Hitz, e eu gosto bastante também. Tem outra marca que eu sempre vejo vocês perguntando, que é a La Femme, que eu também gosto bastante. Eu vou fazer um videozinho mostrando que eu também tenho esmalte deles, que são bem legais. Mas, os meus favoritos pra carimbada mesmo são os da Hitz. E a marca que eu gosto mais de carimbo, tanto do carimbo quanto da plaquinha, é a Born Pril. Tanto é que eu tenho um código de desconto que tá aqui embaixo na descrição, só vocês olharem, tá, gente? Eu fiquei matracando, matracando durante o vídeo, porque como é exatamente a mesma coisa em todas as unhas, eu achei que não precisava ficar falando, repetindo 20 vezes a mesma coisa. Mas, como nós vamos para a última, eu vou falar pra vocês. Esmalte pra carimbo, raspador, cobre a estampa toda. Agora eu vou fazer o dedão, então tem que pegar o desenho todinho, porque senão não cabe, que o dedão é grande. Rola carimbo rolando de um lado pro outro, visualiza se tá perfeito. Tá perfeitinho. Aí agora a gente centraliza ali no dedão, olha como fica bem legal. E esse carimbo dá pra ver tudo, tudo, tudo mesmo. Eu gosto muito dele, gente. Olha, perfeito, gente. Amei. Essa carimbada ficou simples, mas como vocês podem ver, deu um super up naquele nude rosado ali da Preta Gil. Gente, amei. Ficou bem legal. Ah, e eu vou usar outro esmalte da Preta Gil pra fazer a inglesinha. Eu vou usar um preto queimoso da Recoleção Regular. Esse é o Noite Preta. Eu gosto de tirar bem o esmalte do pincel, pra ficar pouco. Pra você não chegar lá, é pra hora de fazer a francesinha e pá, vai sujar tudo. Aí você pega, eu gosto de ir virando a unha e dando umas batidinhas com o pincel assim, até chegar ao outro lado pra ficar bem fininho. Não gosto de ir tão grosso na inglesinha. E olha, ficou assim, perfeitinha. Gosto de virar a unha que eu acho que fica bem melhor, bem mais fácil. Essa é a minha dica de hoje. E você só pega ali, une os cantinhos se tiver faltando alguma coisa. E é isso, gente. Essa foi a unha de hoje. Bem especial, bem simples. É uma carimbada normal, com uma pontinha de inglesinha pra dar aquele up. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o curtir aqui embaixo. E se inscreve nos próximos vídeos que vão ser lançados ainda essa semana, hein, gente? E se inscreve no canal, com uma pontinha de inglesinha 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 de ing